Gravando Cinco reais Os 5 reais mais fáceis da minha vida Pra que você vai ganhar esses 5 anos? O que tem que fazer? Você verá Brêmio, cadê ele? Meu prédio Netinho Bobs Tem a ver com isso aqui Olha o motivo da bosta Olha esse menino Garoto Michelin Ô Brêmio, pega um copo descartável também Obrigado Ali ó, chegou Tá chegando Olha essa bandeja Galera, é muito grande Vocês falaram que era pequenininho Valeu Valeu Só aquecimento Tá, vai Claro Vai Cara Olha Vamos lá Olha 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 Vai 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 É só se mastigando, o pão é macio Vai Calma, deixa o cara de boa Berenjinho gostoso Já foi Foi, cara Batendo assim no conto Valeu, valeu Esse desafio comigo era muito fácil O tamanho deve ser boa Qual é a boa? É até os cinco pontos, cara Olha, já te entreguei, filhão Tá no meio? Palmas pro negão Boa, negão